Já inaugurou a nova sala de cinema da Arroz TV, CinePathé, um programa onde todos são realizadores e têm a oportunidade de mostrar os seus filmes. Uma vez por mês, André Avelãs mostra-lhe uma seleção de filmes feitos e enviados por si, que está aí em casa. Sejam bem-vindos a mais um CinePathé, o programa onde exibimos curtas-metragens de qualquer género feitas por si, que está aí em casa. Já em exibição, na sua televisão desejada.